Opa, vai fazer o concurso da PM São Paulo e quer aprender como gabaritar a matemática da Banca FGV? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje, você vai aprender, anota aí, como gabaritar a matemática da Banca FGV com o método MPP. Você vai aprender também a interpretar e resolver as questões da Banca FGV na prática e você também vai aprender a identificar problemas sobre porcentagem, raciocínio matemático e regras de três da Banca FGV. Agora, família, sem quiri-quiri, corococó, sorrisão no rosto, caneta e papel na mão e repete aí na sua casa. Vamos lá, para cima deles, para cima da FGV. Repete aí, para cima deles e não deixa o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, família, sem Lero Lero, vamos lá, vamos dar início à nossa aulinha. Está aí, ó. Aplicando e aprendendo com o método MPP na prática. Mas antes de começarmos, né, lembrando, baixe o material da aula. O Júnior está colocando aí o link do material, então aproveite e baixe o material da aula. Legal? Baixe agora mesmo o material da aula para você ir acompanhando, para você não ficar perdidão no bairro. Legal? Então, recado dado, vamos lá, vamos iniciar a nossa aulinha. Primeira questãozinha na tela, ó. FGV, Polícia Civil Amazonas 2022. Vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer no exercício. Vamos lá, primeira coisa. Primeira coisa que o aluno tem que fazer é interpretar. E para interpretar a questão, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Você está aprendendo na prática, que nós ensinamos para os nossos alunos. Qual é o mantra? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. E sendo muito sincero, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Você interpretando ali direitinho, você já tem metade do exercício. Então, primeira coisa, interpretar. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Vamos lá, família. Começando aqui o pagode, sem lerolero. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Em um certo município do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que o do ano anterior. E em 2011, foi 40% maior do que o do ano anterior. Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi em relação ao de 2009. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Interpretando aqui a questão, através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. É só você olhar aqui o contexto da questão. No primeiro momento, foi 30% menor. E no segundo momento, foi 40% maior. Então, eu já sei que é um probleminha de aumentos e descontos sucessivos. Legal. Já interpretei a questão. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Aí, aluno MPP é assim, já é imediato. Interpretou, resolve. Legal. Para resolver, nós utilizamos a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, a técnica R, você aprende a resolver o exercício. Você aprende, melhor dizendo, qual ferramenta, qual macete você deve utilizar para resolver essa questão. Então, para resolver esse tipo de probleminha, nós utilizamos o macete, a técnica do CVM. Então, para resolver problemas de aumentos e descontos sucessivos, nós utilizamos a técnica do CVM. E isso cai em toda a prova da FGV, principalmente na área de carreiras policiais. Fazendo uma análise das provas, cara, isso está caindo direto. Então, você não pode errar esse tipo de questão. O que significa o CVM? O C é de faz a continha. Então, primeiro você vai fazer uma conta. Depois, você vai voltar a uma casa. E, finalmente, você multiplica. Então, eu já sei qual é o macete que eu tenho que usar. Então, vamos lá, família. Olha, jogando aqui, aplicando o macete na questão. Vamos lá. No primeiro momento, foi 30% menor. Então, é menos 30. No segundo momento, foi 40% maior. Então, é mais 40. Pô, está tudo lindo, Marcão. Agora é só aplicar o macete. Então, vamos lá. Primeiro, faz a continha. É matemática básica. Você precisa saber a base. Tem que saber fazer a continha. Primeiro passo, faz a continha. Então, menos 30 com mais 40 vai dar mais 10. Vai dar mais 10. Eu estou fazendo a continha. Fez a continha, volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, você vai mudar o valor. Então, 40 vira 4 e o 30 vira 3. Voltou uma casa, não troca ideia, multiplica. Aí, você vai multiplicar aqui os valores. Ó, matemática básica de novo. Menos 3 vezes mais 4 vai dar menos 12. Agora, eu vou dar o fatality. Mais 10 com menos 12 vai dar menos 2. Então, o que significa esse menos 2? Que no final das contas, o valor ficou menor em 2%. Então, olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Como é fácil? Quando você tem acesso a um guia. Quando você tem acesso a um método. Por isso que eu falo aqui nas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no nosso curso específico para PM São Paulo. Você vai encontrar um método que vai realmente te aprovar. Legal? Então, o que você está aprendendo aqui é só um pedacinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Está vendo? Quando você tem um passo a passo. Como as coisas ficam mais fáceis. Então, vem comigo que é só o comecinho da aula. Vamos juntos. E essa aula será a melhor aula das nossas vidas. Para cima da FGV. Vamos lá. É possível sim gabaritar essa matemática da banca FGV. Vamos lá, família. Segunda questãozinha na tela. FGV Polícia Civil Rio de Janeiro 2022. Olha aí a questãozinha. Primeira coisa. Interpretar. Não é isso? Você está aprendendo o método MPP na prática. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá, família. Começando aqui o pagode. João tem 22 anos. Sublinhar para interpretar. Lembrou que há 8 anos, nesse mesmo dia do ano, Sua irmã Maria disse a ele. Eu tenho a metade da sua idade. Nesse mesmo dia do ano, Quando Maria tiver 35 anos, João terá. Então, família, interpretando a questão, É um probleminha de raciocínio matemático. Onde, para facilitar aqui a resolução da questão, Nós vamos criar aqui uma linha do tempo. É isso mesmo. Ó, passado. Ó, vou criar aqui uma linha do tempo. Passado. Presente. E futuro. Vou criar uma linha do tempo. Organização é tudo. Passado, presente e futuro. Aí, vou colocar aqui o João. E vou colocar aqui a irmã dele, Maria. Então, jogando aí essa ideia, né? Colocando essa ideia em prática, né? Da linha do tempo. A questão vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. Primeiro você interpreta. Depois você resolve. Agora eu vou resolver o probleminha. Vamos lá. Se liga na parada. Já interpretei. Agora eu vou resolver. Né? Para resolver, Qual é a ferramenta? Qual é a técnica que eu vou utilizar? Né? A linha do tempo. Eu vou utilizar aí a linha do tempo. Essa é a ferramenta. Essa é a técnica que eu vou utilizar. Vamos lá, família. Agora, vamos lá. Vamos colocar em prática. Ó, João tem hoje 22 anos. Então, é o presente. Ele tem hoje 22 anos. E lembrou que há 8 anos, nesse mesmo dia, sua irmã Maria disse para ele, eu tenho a metade da sua idade. Então, há 8 anos, ó, passado. Então, 22 menos 8 vai dar quanto? 14. Então, há 8 anos atrás, o João tinha quanto? 14 anos. Legal? Só que lá, atrás, né? Há 8 anos atrás, a sua irmã tinha a metade da idade dele. Ó, a irmã tinha a metade da idade dele. Ou seja, se o João, né, tinha 14, a irmã tinha a metade, que é 7. Aí, família, matamos a questão. Por quê? Essa diferença de idade, ela vai se perpetuar por toda a fase da vida deles. No passado, no presente e no futuro. A diferença de idade vai ser sempre a mesma. Ou seja, será uma diferença de idade de 7 anos. Então, por exemplo, aqui no presente, o João tem 22. Qual é a idade que Maria teria? É só você diminuir. 22 menos 7. Que vai dar quanto? 15. Porque a diferença de idade tem que ser de 7 anos. Agora que eu já sei a ideia, né, que é a ideia da diferença, eu consigo encontrar a idade deles no futuro. Olha o que ele falou aqui, ó. No mesmo dia do ano, quando Maria tiver 35, João terá... Pô, agora eu vou dar Maria para o João. Pô, se do João para Maria eu diminuir 7, dar Maria para o João é só somar 7. Não é isso? A diferença é de 7 anos, só que agora eu estou indo do menor para o maior. Então, é só somar ali, ó, 35 mais 7, que vai dar 42. Marcão, não acredito. O método MPP realmente é muito poderoso e eu acredito que esse método vai me aprovar. É isso aí. Então, a idade do João será de quanto? 42 anos. Olhando aqui as opções, gabarito letra A, marco o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo, família? Com o método MPP é diferente. É diferente. De boa, é diferente. Vocês perceberam? Vamos lá, vamos trocar uma ideia. A aula ainda não acabou. Agora é para relaxar. Porque você deve estar aí. Pô, não acredito. Não acredito que é só isso. Pô, não acredito que o método MPP realmente funciona. Eu sei que tem várias interrogações aí. Você já gastou vários. Você já fez vários investimentos. Cara, e não rolou nada até agora. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia para relaxar um pouquinho. Se liga na parada. Vocês perceberam, nessas duas primeiras questões, que é possível, sim, gabaritar a matemática da Banca FGV. Mas é claro. Mas é claro. Desde que você tenha acesso a um método, né? Desde que você tenha acesso a um método, a um método igual ao que o Samuel usou para ser aprovado no concurso da PM São Paulo. Marcão, quem é Samuel? Que método é esse que o Samuel usou? Se liga na parada. Está aqui, ó. Essa é a prova real de que o método funciona. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha o que o Samuel mandou para a gente. Samuel foi o nosso aluno. Então, se liga na parada. Olá. Meu nome é Samuel. Sou de São Paulo. Queria agradecer vocês pelo método MPP. Olha que legal. Conheci vocês pelo YouTube há algum tempo e suas dicas já me ajudaram muito. No final de 2020, comprei o curso de vocês e não me arrependo nem um pouco do investimento. O curso é muito completo e muito didático. Graças a isso, consegui acertar 12 de 15 no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo e consegui ser aprovado. Deixo a minha gratidão aos professores Renato e Marcão. Então, essa é a jornada do aluno. É a jornada do aluno. Essa é a jornada do aluno. Começa aqui com o Instagram e o Facebook. Essa é a jornada do aluno. Instagram e o Facebook. Aí vai lá, olha as dicas. Olha lá o quiz, as dicas. Aí descobre que temos aulas no YouTube. Aí o cara vem para o YouTube. Essa é a jornada. O cara vem para o YouTube. E do YouTube, ele vai lá e compra o curso. O nosso curso da PM São Paulo. Ele entende que as aulas do YouTube, elas ajudam, mas ele precisa de algo mais. E se é algo mais, ele vai encontrar onde? Devido à deficiência, se é algo mais, ele vai encontrar onde? No nosso curso específico. Legal? Então, família, essa é a jornada do nosso aluno. Então, de boa, se você quer realmente ter os resultados iguais ao do nosso aluno Samuel, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM São Paulo. Pois, nesse curso, você terá acesso. Vamos lá. Olha o que você vai ter acesso no nosso curso. Você vai levar um módulo de matemática básica, para você aprender aquela matemática da tia Teteca. Lá naquela primeira questão. Com certeza, vários alunos aí que estão assistindo o vídeo, ficaram com dúvida naquela continha de padaria. Então, você vai aprender isso aonde? No módulo de matemática básica. Beleza? Depois do módulo de matemática básica, você vai levar um módulo completo de matemática para a PM São Paulo. Depois, você vai levar um módulo completo de raciocínio lógico para a PM São Paulo, porque FGV gosta de cobrar raciocínio lógico, né? Então, já deixamos lá esse módulo em stand-by. Você vai ter acesso a um suporte Tira a Dúvida do aluno, para você tirar dúvidas aí de questões, né? E de questões também da aula, né? Que porventura você venha a ter, você não está sozinho. E você vai levar a cereja do bolo, mais quatro bônus. O bônus 1, ó, um curso de exercícios da Banca FGV. Então, nosso curso já está atualizado. O bônus 2, você vai levar cinco simulados no sistema Training Time, com foco na Banca FGV. Marcão, o que é Training Time? São simulados que retratam ali a realidade da prova. Porque as questões, né, os simulados são temporalizados. Então, você vai ter aquela adrenalina de prova. O bônus 3, Marcão, tem e-book? Tem. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 528 questões. E o bônus 4, ele é incalculável. Porque você vai levar mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis meses. Marcão, vamos lá. Qual é o valor do meu investimento? Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 24 e 31. Presta atenção, esse valor vai ser alterado quando sair o edital. Então, antecipe. Por quê? Vai mudar o valor. O Júnior está colocando aí o link do curso e o número de contato dele. Que é o 021-9702-99443. Então, está com dúvida, quer esclarecer mais algumas coisas, adicione ele aí, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. E como sempre, como já virou uma máxima aqui do matemática para passar, para provar que eu estou te falando a verdade, eu vou te mostrar esse curso por dentro. Está legal? Vamos mostrar para você agora que tudo que eu falei é verdade. Que tudo que eu falei, você vai encontrar lá no nosso curso. Legal? A aula ainda não acabou. Mas eu preciso mostrar isso daí para você. Então, está aqui o curso. Você vai entrar com o seu login e senha. Vai estar lá no seu curso na área do aluno. Aí você vai clicar aqui, e vai aparecer as disciplinas. A primeira é o vídeo de introdução ao curso. Onde nesse vídeo, nós esclarecemos aí possíveis dúvidas que a gente já sabe que todo aluno tem. Como por exemplo, Pô, Marcão, aonde eu tiro a dúvida? Como é que eu faço para tirar uma dúvida? Por exemplo, Marcão, por onde eu começo? Quais são as disciplinas? Qual é a mais importante? O que eu faço? Então, esse vídeo, ele é muito importante. E, aqui embaixo, tem uma pesquisinha. Tem uma pesquisa aqui para você responder também. Por quê? O que você colocar ali, a gente vai estar sempre melhorando, por isso que a gente está sempre melhorando ali o nosso curso. A voz do aluno é a voz de Deus. Então, você coloca ali o que você acha que a gente pode melhorar. Aqui vem, agora, os módulos. Módulo de matemática básica, como eu falei. Está aqui. Você vai clicar, vai aparecer aqui as aulas. Tranquilão. Vai aparecer aqui as aulas. aí você vai clicar ali. Na primeira aula, por exemplo, vai aparecer a aula. Vai estar lá o material para você baixar. É bem tranquilo. Vai ter ali o material. E, lá embaixo, vai ter o suporte de tira dúvida. Você vai colocar aqui o assunto. E, aqui, a mensagem. Se tiver algum arquivo, você vai lá e escolhe. Você também pode anexar. E, vai lá e envia a sua dúvida. Olha que legal. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí, damos até 72 horas para responder. Mas, geralmente, nós respondemos no dia seguinte. Tá? É muito rápido. Beleza? Você não está sozinho. Olha aí, o suporte de tira dúvida. Marcão, tem como eu tirar minha dúvida? Eu sou um homem dúvida. Tem. Tem sim. Tá legal? Então, esse é o módulo de matemática básica. Aqui vem os outros módulos. Tem o de matemática. E todos os conteúdos, né? Tem essa estrutura, né? Você vai ter aqui. Vai clicar aqui, Regra de três, por exemplo. Você vai clicar, vai ter a aula, vai ter o material. E lá embaixo, vai ter lá para você enviar a sua dúvida. Toda aula é assim. Tá? Aqui não tem enrolação. Toda aula, você vai ter esse suporte. Como eu falei, já tem aqui o curso de raciocínio lógico. Né? Aqui o curso de exercícios, ó. Ó, o curso de exercícios. Aqui os simulados. Ó lá, os cinco simulados, treino e treino. Aqui a correção de provas, aulas do YouTube. e o material de apoio seriam os e-books. Legal? Então, tá tudo aqui bonitinho para você arrebentar e gabaritar a prova da FGV, a prova da PM São Paulo. Legal? Como eu falei, o Júnior tá colocando aí o link. Deixamos o link também aqui na descrição do vídeo. se você olhar em algum lugar aqui embaixo, tem o link também do curso. Aí é só você clicar, né? E comprar aí o seu curso. E, cara, o curso tá sensacional. Beleza? Deixa eu molhar aqui a palavra pra gente quebrar aqui mais uma questãozinha. E o curso é exatamente assim, nessa pegada, né? É bem leve, bem tranquilo e bem objetivo, que é o que você precisa. Né? Você não pode ficar mais à mercê dessa matemática arcaica, dessa matemática aí que ao invés de te ajudar, né? Te atrapalha. Cheia de teoria, cheia de lero-lero. Não, aqui o papo é reto, é o que cai na prova, né? É o método realmente que vai te aprovar. Então, vamos lá, família. Sem lero-lero, vamos lá, quebrando aí mais uma questão. FGV 2022, ó, mais uma questãozinha aí na tela. Uma delegacia possui 12 carros para as patrulhas diárias e a garagem tem combustível suficiente para 42 dias. Soube-se que dois carros estão com problemas mecânicos e não serão utilizados durante dois meses. O combustível que a garagem possui poderá abastecer todos os carros gestantes por no máximo. Então, família, interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de regra de três, porque eu estou comparando ali grandezas. Então, para resolver, você interpreta, depois você resolve. Então, para resolver, qual é a ferramenta matemática que eu vou ter que usar? A regrinha de três. Então, vamos lá, colocando aqui no papel. como é que vai ficar aqui a minha regra de três? Eu estou comparando ali o carro com o número de dias. Então, vamos lá, que vai durar o combustível. Então, ele está falando para mim que ele tem 12 carros e tem combustível para 42 dias. Só que deu problema mecânico em dois, então ele não tem mais dois carros. Ele agora tem 10 carros. E a pergunta é essa, o combustível vai durar quantos dias? não sei. Aí, vem o método MPP para a regrinha de três simples. Marca um negócio de seta, seta para cima, seta pelo amor de Deus. Isso aqui a gente não usa, tá? Qual é o bizu? Você vai se ligar aqui nos sinais, ó. Sinais iguais, você cruza. Sinais diferentes, você multiplica em linha. É só isso, tá? Não tem esse negócio de seta não. A gente vai usar aqui a regra dos sinais, ó. Vamos lá. 12 carros tem combustível para 42 dias. 10 carros, ou seja, eu tenho uma quantidade menor de carros. Eu tenho menos carros na delegacia agora. Né? O combustível vai durar mais ou menos tempo? Mais tempo. Então, com certeza, eu vou ter combustível para mais tempo. Se eu tenho menos carros, o combustível vai durar o quê? Mais tempo. Olha como é fácil. Sinais iguais ou diferentes? Pô, diferentes. Pô, se os sinais são diferentes, você vai multiplicar em linha. Cuidado! IPC, importante para caramba. Não é para cruzar, tá? O aluno acha que regra de 3 cruza sempre. Não. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar em linha. Ó. Vamos lá. 10 vezes x vai dar 10x. Isso tem que ser igual a 12 vezes 42. 12 vezes 42 vai dar 504. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Olha o Fatality. 504 dividido por 10 vai dar 50,4. Então, vamos lá. O combustível que a garagem possui poderá abastecer todos os carros restantes por no máximo 50 dias. Tá? 50 dias. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. legal, família? Então, fechamos aqui a nossa aulinha. Marcão, não acredito. É isso aí. Fechamos a nossa aulinha. Mas não vai embora. Por quê? Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Quer ter acesso ao resumo? Sim ou não? Se você quer pegar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações, entre agora mesmo para o grupo VIP da PM São Paulo. Daqui a pouco, nós vamos disponibilizar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. O Júnior está colocando aí o link agora para você. Se você ainda não está no grupo, entre, porque daqui a pouco nós vamos colocar esse resumo lá para você. E a oportunidade está aí de você antecipar os seus estudos. Falei aí do curso, mostrei o curso por dentro. Agora é com você. Ah, Marcão, vou deixar para comprar o curso. Faltando duas semanas para a prova porque eu tenho muita dificuldade em matemática. Cara, nem compra. Por quê? Não vai rolar. Não existe milagre. Existe trabalho. Aqui não está a gente não está aqui para enganar ninguém. Existe trabalho. Trabalho duro. Legal? E, como sempre, tem aquela mensagem, né? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau.